Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Comunicação. A Presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 333.8, de 2020, autor do deputado Sargento Lima. Pedido de informação. Pedido de informação nº 383, autor do deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do quadro de polícia militar no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 384, autor do deputado Jessel Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do plano de carreira e progressão funcional da Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 385, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da afirmação feita pelo governador do Estado sobre uma nova onda de Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 386, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 387, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da realização de obras de recuperação da SC 110, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 388, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da realização de obras na SC 486, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 389, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da construção da Ponte Bela Torre, no município de Passo de Torres, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 390, autor do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração e aumento da capacidade da rodovia SC 160, entre os municípios de Bom Jesus do Oeste e Campo Herê, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 391, autor do deputado Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do procedimento adotado pelo Emosc, quando a constatação de DST do doador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 392, autor do deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da realização de cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação nº 393, autor do deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do retorno das aulas presenciais da UDESC. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 366, autor do deputado Valdir Cobalchini, manifestando aos familiares do senhor Salésio Kinderman. Pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 367, autor do deputado Valdir Cobalchini, manifestando aos familiares do senhor Ivo Luiz Knol, pesado pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 368, autor do deputado Coronel Mousselin, cumprimentando as entidades catarinenses que formaram a Aliança pela Vida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 369, autor do deputado Coronel Mousselin, cumprimentando a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, por capitanear diversas entidades na formação da Aliança pela Vida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 370, autor do deputado Jessé Lopes. Manifestando ao Defensor Público Geral repúdio ao posicionamento adotado pelo subcoordenador de núcleo específico da Defensoria Pública de Santa Catarina, que insinuou suposta conduta censora por parte da Prefeitura de Itajaí, que suspendeu o evento Criança Viada Show, que receberia verba da Lei de Incentivo Cultura Aldir Blanc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 371, autor do deputado Marcio Machado, cumprimentando o diretor da Escola de Educação Básica, Elza Dek, pela passagem dos 74 anos de fundação da referida instituição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Presidente. Sim, deputada Luciane Carminati. Tive problema aqui no som, só quero registrar o meu voto contrário à moção anterior. Eu já tinha levantado a mão. Perfeito, deputada. Nós não conseguimos visualizar no momento que V. Exª fez a sinalização. Desta forma, eu faço a retificação do teu voto. Aprovado por maioria. Obrigada. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 372, autor do deputado Ivan Ats, apelando ao governador do Estado pela realização da 37ª Oktoberfest, no município de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Sim, deputada Luciana. Só, por favor, também registra meu voto contrário. Eu respeito a proposição do colega, mas hoje eu tive uma reunião com o secretário de Estado da Saúde e ele também manifestou preocupação com relação à nova cepa do coronavírus. Então, em função do princípio da precaução, o meu voto, nesse momento, é contrário. Aprovado por maioria. Moção 373, autor do deputado Sargento Lima, cumprimentando o coordenador do programa, Joinho Vazqui, pelo recebimento do Prêmio Internacional de Valor em Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 846, autor do deputado Bruno Souza, solicitando ao Ministério Público de Santa Catarina informações acerca da investigação dos agentes públicos envolvidos na compra emergencial dos respiradores fantasmas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 847, autor do deputado Márcio Machado, solicitando ao presidente da empresa, claro, a instalação de uma antena de telefonia móvel na localidade de Picada, situada na rodovia BR-282, quilômetro 94, município de Alfredo Wagner. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 848, autor do deputado Márcio Machado, solicitando ao presidente da empresa, a instalação de uma antena de telefonia móvel na localidade de Picada, situada na rodovia BR-282, quilômetro 94, no município de Alfredo Wagner. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 237-2021, autor, Comissão de Finanças e Tributação, altera o artigo 6º da lei 18.094 de 2021, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI, de unidades de terapias intensiva, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 327.0 de 2019, autor, deputado Bruno Souza, altera as leis 10.610 de 1997 e número 12.112 de 2002, para adequar os diplomas ao artigo 10, a linha A, da Lei Federal, número 1.283 de 1950, selo arte com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público e comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 362.2 de 2019, autor, deputado Nilson Berlanda. Reconhece o município de Curitibanos como o coração do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Peço a palavra, deputado. Com a palavra, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu pediria aí o apoio de todos os deputados para aprovar esse PL nº 362.2 de 2019, que aprova e muda a denominação da capital do alho de Santa Catarina como o coração de Santa Catarina, Curitibanos. Dia 11 de junho, agora, Curitibanos fará 152 anos. E eu, como deputado estadual, gostaria de dar o presente à nossa cidade. E quem criou a capital do alho em Santa Catarina foi, então, o deputado Onofio Santo Agostino, que fez um excelente trabalho, representou muito Curitibanos como a capital nacional do alho, mas agora não se cultiva tanto o alho quanto era antigamente. Portanto, Curitibanos é justo que leve essa denominação como coração de Santa Catarina por ser a cidade mais central que tem em Santa Catarina. Portanto, eu peço aqui também para que a administração municipal dessa cidade, a cidade que eu considero a minha cidade, que agora, ao finalizar um portal com uma emenda do deputado Berlanda, na entrada da cidade, no principal trevo, coloque a frase Curitibanos, o coração de Santa Catarina. Esse é o pedido que eu faço a todos os deputados aí, para que seja aprovado. Obrigado, senhores deputados. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 829 a 831, 833 a 845, 849, 850 e 856. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1.104 a 1.117. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Ada Faraco de Luca. Senhor presidente, me permite... Sim, deputado Ivanatos. Eu só queria registrar a moção 372.7 de 2021, que é destinada ao prefeito Mário Delbrande, ao governador do Estado, pela realização da 37ª Oktoberfest Blumenau. O empreendimento que movimenta a economia... O empreendimento que movimenta a economia local, gera emprego, renda, e que se a gente não pode fazer a Oktoberfest do tamanho que ela sempre foi, a gente possa fazer a Oktoberfest do tamanho que seja possível, dar garantia, segurança para todas as pessoas. E também, em outubro, senhor presidente, nós já teremos uma grande concentração de adultos vacinados no país, e nada impede a realização da 37ª Oktoberfest. Então, eu quero agradecer o voto dos deputados e a moção aprovada aqui nesse plenário. Muito obrigado. Registrado deputado Ivan Atos, agora sim com a palavra a deputada Ada De Luca. Tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadão catarinense, que nos ouvem e nos veem pela TV e rádio Aleski, meu cordial boa tarde. Primeiro, minha saudação especial ao eminente deputado Júlio Garcia. Seu retorno torna esse plenário mais brilhante, mais qualificado. Receba meu reconhecimento pelas ações que o senhor promove em defesa do nosso povo, da nossa gente em Santa Catarina. Quero começar minha fala justamente sobre as ações deste parlamento em favor do povo catarinense. Depois de mais de um ano, depois de tomar duas vacinas e máscara, respeitando as normas, fiz o meu primeiro roteiro pelo sul, a minha base, o meu povo, a nossa gente. Estivemos na região de Criciúma e na região de Araranguá. A região da ANREC entregamos mais de 2 milhões e 400 mil reais. Na AMESC entregamos 1 milhão e 200 mil reais. Esses recursos são emendas parlamentares que apresentei junto ao orçamento do Estado. São literalmente recursos públicos, do suor dos nossos impostos, que voltam para a comunidade, para o bem das pessoas. O trabalho de um deputado é legislar, é fiscalizar e também destinar recursos. O deputado é o olho do poder público mais perto das bases. Por isso, faz questão de listar tudo aquilo que conseguimos conquistar e entregar semana passada. Destinamos recursos para pavimentação em Balneário Rincão, Maracajá, Moro da Fumaça, Siderópolis e Sombrio. Construção para cobertura da Praça Celso Ramos, em Orleães, Parque de Eventos, em Jacinto Machado, Praça do Bairro Santa Cruz, em Forquilinha, quadra coberta no Guatá, em Lauro Miller, compra de ambulância para São João do Sul, equipamentos agrícolas para Treviso, veículos para Hermo, reforma da Ponte Pêncio, em Barranca, no município de Araranguá, e escola também da Matias, em Araranguá. Além disso, perfuração de poços artesianos em Lauro Miller, em função do carvão que está no subsolo, pagamentos de exames de média complexidade em Cocal do Sul. Foi gratificante receber tanto carinho e tanta recepção e atenção das nossas bases. Ao todo, tenham certeza, a todos, tenham certeza, contem sempre com essa parlamentar. Bom, mas essa foi a agenda do Sul. Também nos trouxe um fato muito preocupante. Tive a oportunidade de conversar com o governador e com o secretário de Saúde, e eles confirmaram, não uma vez só, em todas as reuniões que estamos entrando na terceira onda do coronavírus. Meu apelo é que a vacinação, secretário, avance, mas avance rápido, o mais rápido possível. Também que o protocolo de tratamento pós-Covid possa ser colocado em prática, como já em vários estados desse país. Ao mesmo tempo, cada um de nós precisa continuar fazendo sua parte. Máscara, álcool, distanciamento. Juntos vamos vencer esse coronavírus. Outro assunto que me traz essa tribuna é o carvão mineral. Nós estávamos na expectativa pela audiência com o ministro de Minas e Energia. A reunião, ele desmarcou e ficou marcada para 14 de junho. Tenho certeza que o Ministério vai apresentar caminhos para o desenvolvimento sustentável do carvão do sul catarinense. Companheiros, quando eu falo carvão sustentável, entendam o seguinte, sustentabilidade social, econômica e ambiental. O carvão, o nosso ouro negro, representa muito para o nosso povo, muito para a nossa gente. São 21 mil empregos, são 5 bilhões de reais na economia. O mundo caminha para diminuir a produção de energia à base de carvão. Eu sei e todos sabem. Por outro lado, novos produtos podem surgir, vamos ter criatividade, a partir do carvão mineral. Cimento, fertilizante, cosmético, e descobri, pesquisando, que até impressão em 3D. Existe um grande mercado se abrindo. O sul tem muito a contribuir com toda a experiência de mais de um século de trabalho nesse setor. O Ministério de Minas e Energia não vai resolver tudo sozinho, e todos nós sabemos disso, mas vai ajudar a dar o caminho, a ter uma luz. E nós estamos aqui para unir as nossas forças, para unirmos todos, em torno do sul, todos sim, porque quando uma região se desenvolve, todo catarinense fica orgulhoso. Nós, deputados, precisamos revisar a legislação vigente, precisamos construir uma nova política estadual para a indústria do carvão mineral. O governo estadual está preparando o projeto. Peço que essa matéria tenha prioridade e que chegue o quanto antes nessa casa. Quando chegar, nós vamos dar uma atenção muito especial a essa proposta. Vamos fazer os eventuais ajustes e necessários. O objetivo é garantir a segurança jurídica para esse setor. A segurança jurídica é fundamental para o futuro da termoelétrica Jorge Lacerda e para todo o setor. Por fim, agradecendo a atenção e a gentileza de todos que estão acompanhando, quero fazer dois convites. Amanhã, aniversário de Uruçanga, a terra do vinho. E será o lançamento do documentário Uruçanga, 1878. A produção é do eminente jornalista e cineasta, o nosso amigo e amigo de todos, Júlio Cancelier. O filme celebra os 143 anos da chegada dos imigrantes italianos ao nosso município. Esse é o segundo filme da série sobre a saga da imigração italiana para o sul de Santa Catarina. O primeiro, em Azambuja, 1877. Parabéns per tutti italiani do sul de Santa Catarina. O segundo convite é o seguinte. Quinta-feira, dia 27 de maio, às 17 horas, teremos a abertura do projeto Papo de Ideias. Essa é uma iniciativa da Escola do Legislativo e da bancada de Santa Catarina da Assembleia Legislativa. Coube a mim a honra de abrir essa série de palestra. A transmissão será pelas redes sociais da Escola do Legislativo. Vamos prestar contas do nosso trabalho. Vamos aproximar a Assembleia da sociedade catarinense. Vamos incentivar a participação da mulher na política. Vamos falar da luta de cada uma de nós, mulheres deputadas. Desafios, conquistas, sonhos, frustrações, alegrias, traumas, choro e por tudo nós passamos. Ao longo dos meses de junho e julho, teremos as palestras das deputadas Paulinha, Dirce, Marlene e Luciane. Em agosto, todas nós faremos uma mesa redonda. Informo que o evento é gratuito e terá a entrega de certificado aos participantes. Importante, preste atenção para ter o certificado. É preciso que as inscrições sejam feitas no site da Escola do Legislativo. Mulher, o que não te desafia, não te transforma. A participação da mulher na política é fundamental para a transformação de uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Conto com a presença de todos vocês, mulheres e homens. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, enquanto líder da bancada do PSD, eu quero aqui registrar nossa gratidão aos trabalhos nesta casa do deputado Jean Kuman e dar boas-vindas ao deputado Júlio Garcia. Seja bem-vindo com sua experiência, com sua atuação, que certamente enriquece esse parlamento. E há tempo ainda, senhor presidente, registrar a presença da comissão, ou da comitiva, melhor dizendo, da nossa querida Guaramirim. Cito aqui nosso secretário do Associação Econômico, o Ângelo, o secretário da Agricultura, o Adilson Comim, nosso vereador lá, também o Osni, que é o secretário das Águas, lá em Guaramirim, e o nosso colega Emerson Flores, presidente da Fundação Cultural de Guaramirim. Obrigado pelo espaço, presidente. Ainda em breve as comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, farão uso da palavra o deputado Márcio Machado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.